O urologista é só para homens? Essa é uma pergunta até factível. A gente é conhecido como médico da saúde masculina. Mas será que a mulher, em algum momento, precisa ir no urologista? Muitas mulheres se assustam quando recebem um encaminhamento para ir no urologista. Achei que esse médico fosse só para homem. Mas vamos tentar definir aqui nesse vídeo, para você, mulher, entender também, quando que você vai precisar ir no urologista, em que situações que você vai precisar de uma consulta urológica e por que isso pode acontecer. Não se esqueça aqui de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu tenho visto que o número de visualizações tem aumentado bastante. Mas o pessoal esquece de se inscrever. Isso ajuda muito a gente que você se inscreva no canal para o YouTube entender a relevância do processo e encaminhar esse vídeo para mais gente. Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, o urologista é um médico do sistema genital masculino e do sistema urinário, que é comum aos homens e mulheres. O sistema urinário, ele está ali, é o rim, ureter, bexiga e ureta. Esse é o sistema urinário, que é comum, mais uma vez, ao homem e à mulher. Então, a mulher, se você tiver qualquer problema no sistema urinário, e seja algo cirúrgico ou até algo clínico mesmo, é o urologista que vai te ajudar. Quais que são as principais causas de ida mulher ao urologista? A principal causa disparado é a infecção urinária de repetição. A mulher com infecção urinária de repetição, ela tende a ir ao urologista porque se torna uma coisa mais complicada. Ela começou a tratar com o clínico ou com o próprio ginecologista. Ela teve uma infecção, tratou. Teve outra, tratou. Teve outra, já começou a ficar estranha. Ela procura um urologista. Quando a gente define que a infecção urinária de repetição, três ou mais infecções por ano, ou duas ou mais infecções em seis meses, isso a gente rotula como infecção urinária de repetição e a gente procura ajudar essa paciente da melhor forma possível. A paciente tem alguns picos de infecção urinária na vida da mulher. Por exemplo, no início da vida sexual, ela tem um pico de infecção urinária porque a flora bacteriana dela entrou em contato com o esperma, ou então com camisinha, ou então mesmo com trauma sexual. Isso muda a flora bacteriana vaginal da mulher e aquilo gera uma infecção de repetição naquele momento. Outro momento é no período ali pós-menopausa. Então passou a menopausa, ela começa a evoluir com uma atrofia vaginal, isso também muda o pH, a acidez vaginal, muda a flora bacteriana e ela começa com infecção aí na área de repetição. Então esses dois perfis de pacientes vêm com a gente em consulta. Muitas vezes mulheres jovens, eu falei dois picos, mas essas infecções de repetição podem acontecer em qualquer parte da vida da mulher e isso tem tratamento, pessoal. Você tem formas de você fazer uma reposição hormonal tópica, você tem formas de você fazer uma antibiótico-proflaxia durante três a seis meses, que dá uma descolonizada na urina dela e ajuda ela a não ter mais infecções urinárias. A gente pode, por exemplo, ter remédios hoje em dia que aumentam a sua imunidade para a principal bactéria que causa infecção urinária, que é a Echerichia coli. Então infecção urinária de repetição é a principal causa de procura urologista. Geralmente a paciente vem e depois está sofrendo muito porque demorou para ela entender que era o urologista que iria ajudar ela. Ela ficou indo em outras especialistas. Então isso, se ela tivesse vindo mais cedo, ela teria sofrido menos. Então isso eu queria salientar. Outras causas que podem te ajudar também, que o urologista vai te ajudar, é incontinência urinária na mulher. Claro que essa área se confunde um pouco com ginecologista. Tem vários ginecologistas que são treinados para também lidar com isso. Mas a incontinência urinária feminina ela pode ser ali de dois tipos, basicamente. a incontinência aos esforços. Aquela paciente que é mais obesa, que teve várias gestações, partos normais, são fatores de risco aí tabagista. Para que você, o arcabouço que sustenta a vestida, que é a musculatura, ligamentos, aquilo vai ficando mais frouxo, mais fraco. E a paciente começa a perder urina aos esforços. Quando tosse, quando espirra, quando levanta, quando faz um exercício físico. Dependendo dessa paciente. Às vezes tem paciente com 40 anos, 40 e poucos anos, já com esse grau de incontinência e com uma grave limitação social que isso causa ao paciente. Isso tem tratamento. Não só com fisioterapia do assoário pélvico, que ajuda muito, muitas vezes, só isso é o tratamento. Mesmo se ainda a paciente precisar de uma cirurgia, ela ter feito a fisioterapia ajuda no pós-operatório. Então eu sempre recomendo que faça a fisioterapia nesses casos. A cirurgia a gente tem uma série de cirurgias disponíveis, mas hoje em dia o sling médio uretral, aquela telinha que a gente coloca embaixo da ureta, uma cirurgia vaginal, mas que dá sustentação aí pra bexiga, gera uma fibrose e resolve ter uma alta taxa de resolutividade na incontinência urinária feminina. Vale um vídeo eventualmente só pra isso. Mas essa é uma outra causa de muita procura de mulher a urologista. Outra causa de incontinência é a incontinência de urgência. Aquela paciente tem que sair correndo pra ir no banheiro, vai várias vezes o banheiro ao longo do dia, ao longo da noite, aumenta a frequência urinária. Geralmente é uma bexiga hiperativa, uma bexiga que contrai fora de hora. O tratamento é com medicação, a fisioterapia também pode ajudar, mas você tem medicações que relaxam essa bexiga e diminuem essa frequência de idas ao banheiro. Então fora infecção e incontinência, pessoal, a gente tem várias outras causas. O câncer de rim, por exemplo, que é mais comum no homem, mas pode acontecer na mulher. A gente pode ter que fazer uma nefrectomia, uma nefrectomia parcial, um tumor de bexiga mais comum em pacientes tabagistas, muito mais comum no homem também, mas pode acontecer na mulher, a gente tem que fazer uma raspagem de bexiga, isso envolve um acompanhamento aí durante um longo período. Então a parte oncológica do sistema urinário, ela é comum a homens e mulheres. Então o câncer de rim, câncer de bexiga, a mulher pode precisar também do urologista. E outra coisa também que é muito comum, muito mais comum em homem também, mas é o cálculo renal, as pedras no rim, a litíase urinária. Pode acontecer em mulher, é mais comum em mulheres obesas, mas pode acontecer em qualquer mulher. Cálculo renal, se você precisou operar, é o urologista que vai fazer a sua cirurgia. Aqui no canal tem um vídeo específico só sobre cirurgias e como evitar cálculos renais. Convido você a navegar pelo canal, que você vai encontrar esses assuntos por aqui. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado você, mulher, a entender um pouco melhor que você pode sim precisar do urologista, e muitas vezes você já precisava muito tempo e demorou para vir e acabou sofrendo mais do que necessário. Espero poder ter te ajudado. Encaminha esse vídeo para quem você julga necessário. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu tenho visto que muita gente tem visto o vídeo, mas não tem se inscrito, então ajuda bastante a gente a vocês se inscrevendo aqui no canal. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.